Música Aqui nesse bairro eu já gastei tudo cantinho no bolso É tomar rampado, feito uma bala, deixe-me gostei A noite passou que eu nem percebi, não valeu a fé, fica sem dormir É por isso, amigo, que eu bebo aqui Música Amor, 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 amor Tá levat redorado, vem, vem, me aguarde, me cargo aqui Campeão, amor, 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 amor amor O bala vai fechar e até Deus o castanho יודע Essa é boa! Aqui nesse bar era o ponto que a pessoa leitou por ela Nessa mesma mesa que fica de frente àquela janela Pois foi nesse bar que eu conheci Essa mesma mesa que eu a perdi É bom e só eu que eu vejo assim No noite triste De arrombar o caldo e rendir a carne Eu me importo aqui No noite triste Vou beber a minha e depois a dela Eu me importo aqui Eu me importo aqui Legenda Adriana Zanotto